Primeiro Fórum Internacional de Nutrição, Sidney Oliveira. E nós estamos de volta, diretamente do Hotel Renaissance, aqui na Alameda Santos, esquina Aquadoque Lobo, região dos Jardins, área nobre da cidade de São Paulo, onde o Brasil hoje acompanha a realização do primeiro FINSO, o Fórum Internacional de Nutrição, Sidney Oliveira. A minha dúvida é se eu apresento a minha convidada, a minha entrevistada como professora, presidente, doutora, porque ela tem um currículo. Se eu começar a falar toda a experiência dela, a gente vai terminar no sábado de carnaval. Então, ela mesmo vai contar um pouquinho para a gente, mas eu quero, principalmente, que você anote aí que daqui a pouco, às sete e meia da noite, se você tem um carinho com a sua saúde, com a sua família, com a sua alimentação, se você tem o desejo de viver muitos anos, mas, principalmente, com qualidade, é absolutamente imprescindível que você hoje deixe a sua televisão ligada na TV Ultrafarma. Doutora Silvia Cozolino, que prazer, que honra poder entrevistá-la, e principalmente no dia tão importante para a nutrição e para a saúde brasileira, né? Muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui, né? E eu não sei o que você quer que eu fale. Não, eu quero primeiro me tirar essa dúvida. Eu falo presidente, falo doutora, falo professora. Olá, professora. Eu sou professora titulada da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. Esse é o meu principal... Eu vou te contar uma coisa. Sabe que hoje, né? Eu acredito que até os convidados não saibam ainda. Todo mundo que participar do evento aqui hoje vai levar um dos presentes mais cobiçados para os profissionais de nutrição desse país. Sabia? Eu sabia. E sabe que presente é esse? O livro, doutora Silvia, tem mais de 40 anos de experiência. Doutora Silvia, daqui a pouco a senhora vai para o auditório, vai fazer a sua palestra que o Brasil vai acompanhar. Para quem nos assiste agora, que já está em casa, já está no sofá, já está preparado, está se sentindo aqui no hotel, né? O que a senhora vai dizer ao povo brasileiro que nos assiste hoje? Bom, eu tenho trabalhado há 45 anos na USP, voltada para a área de micronutrientes. Então, eu tenho trabalhado especificamente em pesquisa, né? Avaliando o estado nutricional em relação principalmente a zinco e a selênio na população brasileira. Não só em pacientes que têm algum tipo de patologia, mas também na população saudável. E o que a gente tem observado é que muitas, vamos dizer assim, uma grande parcela da população não está tendo uma alimentação adequada e, eventualmente, havendo necessidade, poderia se beneficiar de uso de algum suplemento. Mas é importante frisar que sempre um diagnóstico dessa deficiência, ela é importante e determinados grupos da população podem, sim, ter algum tipo de deficiência. E aí precisa ser corrigido. E é isso que eu vou falar. Então, eu vou mostrar a importância que tem uma alimentação adequada, a importância que tem as pessoas de ingerirem todos esses micronutrientes que são indispensáveis para a saúde e, ao mesmo tempo, falar, trazer algum dado da literatura que mostre como está a situação, a pesquisa envolvendo micronutrientes. Como é que a pessoa faz para saber que carência que ela tem, que deficiência que ela tem? Veja, normalmente a gente recomenda que consulte um profissional da área. O nutricionista é o profissional mais indicado para estar elaborando um plano alimentar para o indivíduo. E é esse nutricionista também que, avaliando o que aquele indivíduo necessita e aquilo que ele está ingerindo, que vai poder, de alguma forma, ter uma indicação de que ele precisa ou não de um determinado suplemento. E qual indicá-lo? São 45 anos de experiência. 45. Nessas últimas quatro décadas, o Brasil regrediu ou evoluiu em termos de ter um cuidado maior com a sua alimentação, com a sua nutrição? Eu acho que evoluiu muito. Nós, hoje, observamos uma grande ênfase no aspecto nutricional e isso é muito importante. Eu acho que as pessoas têm mesmo que se preocupar porque todos nós podemos viver até os 100 anos com qualidade de vida. Essa é a expectativa nossa. Dizem que vai chegar a 150 homens, né? Bom, eu não sei 150, mas até 120, hoje nós já temos. Existem grandes longevos que têm essa possibilidade e que têm até chegado. O Mediterrâneo, no Japão mesmo, as pessoas têm vivido mais e melhor. O que nós queremos é realmente que a pessoa aprenda mais, saiba mais sobre nutrição. E outra coisa importante que eu gostaria de frisar. Hoje, o estudo da nutrição está se aprofundando para os nossos genes. Ou seja, cada um de nós tem um componente genético que pode interferir naquilo que está aproveitando mais ou menos daquilo que é ingerido. Então, acho que isso também é importante salientar e deixar claro que a nutrição tende a ir para uma nutrição personalizada. Quem é que se alimenta melhor? A gente está falando para o Brasil todo. O povo da cidade grande ou o povo do interior? É difícil dizer. Eu acho que o povo da cidade grande, ele tem maior disponibilidade, né? de, vamos dizer assim, ele dispõe de mais alimentos de uma forma geral. É que o povo da cidade grande tem a tentação do fast food, né? Veja, é assim, tudo tem uma palavra mágica em nutrição, é moderação. Essa palavra é muito importante. Não existe alimento ruim. Existe alimento que tem menos nutrientes que outros. E, claro, esses deveriam ser consumidos com mais moderação. Aqueles que têm maior componente, maior densidade de nutrientes, esses deveriam ser priorizados. Mas, de novo, eu acho que é necessário uma, vamos dizer assim, uma maior divulgação com relação ao que é uma alimentação mais adequada, qual a indicação dela. E sem pensar que na vida existem os prazeres, né? Quem que não gosta de, de vez em quando, comer um doce? Quem não gosta de, de vez em quando, comer um churrasco? Mas sempre com moderação. Quer dizer, aquele que faz uso constante disso, pode vir a ter problemas relacionados a isso. Eu queria lhe fazer duas perguntas, só para a gente concluir. Para o Brasil que vai acompanhar, o que a senhora espera que o nosso telespectador guarde da sua palestra de hoje? Eu espero que eles entendam da importância de estar se alimentando adequadamente, da importância de estar adquirindo todos os nutrientes que são necessários para ele. E saber como, quer dizer assim, na verdade, o próprio indivíduo, ele não vai saber se ele está ou não precisando. Mas que procure se aconselhar de profissionais que entendem dessa área de nutrição, para poder se beneficiar de todos os componentes que hoje nós temos disponíveis para ter uma vida mais saudável, mais longeva? Eu tenho uma informação que houve uma rede social, tudo isso hoje é muito rápido. Então, praticamente, todos os nutricionistas do Brasil vão acompanhar o evento de hoje pela TV ou pela internet. Essa é a iniciativa do nosso querido Sidney Oliveira, o FINSO, que a vontade dele é que seja uma coisa anual. Qual é a importância desse evento, falando agora para os seus colegas de profissão, dessa noite de hoje aqui em São Paulo? Eu acho que é uma iniciativa muito de valor, eu acho que deve sim ser continuado, eu acho que nós temos profissionais de alto gabarito no Brasil que poderão sim contribuir muito para elucidar dúvidas e para falar uma informação de ciência adequada. Hoje, infelizmente, a mídia está cheia de falsas informações e isso nos preocupa muito. E eu acho que existe a preocupação do Sidney Oliveira de estar buscando aquilo que é ciência, aquilo que é, vamos dizer assim, é uma informação correta mediante a luz da literatura que nós temos hoje, da ciência que nós temos hoje. Só uma curiosidade que me ocorreu agora, essa linha Sidney Oliveira de suplementos, eu recebi uma informação ontem pelo Hélio que já é a maior do mundo, a maior linha de suplementos, vitaminas e minerais do mundo. Então, eu acredito e tenho percebido isso conversando com os clientes da Ultrafarma, que começa a haver uma conscientização de que aliada à alimentação, uma dieta, uma atividade física, mas os componentes que vão atender às nossas carências. A senhora percebe que o brasileiro está ficando mais maduro para isso? Eu acho que sim, mas eu acho que também é importante dizer que, às vezes, o mais não é o melhor. Então, eu acho que o adequado é o mais correto. Então, quando você pensa, por exemplo, em suplementar pessoas sadias, ou pessoas que têm algum tipo de problema, um patológico, você pode saber que existem interações entre medicamentos e nutrientes. Então, eu acho que é importante a conscientização de ter realmente a necessidade e realmente ter a diferença nisso. Ou seja, é importante que tenha o suplemento, é importante que ele esteja disponível, é importante que ele esteja acessível para a população, desde que ela necessite. Olha, preste atenção. Não seja louco de perder a chance de acompanhar a palestra da doutora Silvia Cozzolino, 19h30, horário de Brasília, pela TV Ultrafarma, 1380 na Parabólica. Se você conhece alguém que seja ligado a essa área, que gosta, que faz uma atividade física, se preocupa com a saúde, fala para acompanhar pela internet, tvultrafarma.com.br. Porque o Brasil que se liga na saúde e alimentar, hoje tem um compromisso com a TV Ultrafarma e com o primeiro finzo. Doutora Silvia, parabéns. Nosso orgulho, nossa honra de ter a senhora participando desse evento e, se Deus quiser, dos próximos também. Obrigada. Prazer. Eu e a doutora Silvia, agora, vamos continuar conversando fora do ar, porque eu comentei com ela que eu fiz a redução bariátrica e ela falou que tem uma técnica para me colocar como faqui até o final do ano. A gente volta já já, do Renaissance, ao vivo, primeiro finzo, Fora Internacional de Nutrição, Sidney Oliveira.